Fala galera, vocês estão afim de ganhar skins de graça? SomaCase está com uma novidade para vocês, são 3 códigos para você utilizar e o que vier vai ser seu. Caso não tenha o item que você ganhou, você pode trocar no Marte deles por outra. Eles tem diversas caixas no site para abrir também. E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro, você pode transferir por PIE, Paypal ou até BTC. Link na descrição. Olha, então, Mirage, Nuke e Vertigo. Lembrando que durante muito tempo é só a Mirage da Heroic é boa pra caramba, velho. Vamos lá, é heróico, toma-se. Olha, o pessoal do bando está chegando. Cadê o começo? Heróico e Fúria, Fúria e Heróico. A Fúria vem de Vini, Arte, Yuri, Henrique e ele, Cácerato. Brasil! Brasil! E a Heroic vem de Borupi morto, Tesis, Staven, Cádion e Nico. Cara, comecinha aqui de primeiro mapa. Rolou já aqui o do Vini. Pra cima do Borupi, na caverna. Na sequência, o Cádion pegou aqui o do Vini, que é o cara do palácio, normalmente. E aí, ó, olha o Staven, velho. A B é nossa, C4 plantada. Cara, pelo menos já plantamos a C4, velho. Que a C4 é um rolê que, velho, o plant no pistol é importantíssimo, velho. Que beleza. O Cacerato deletou o Staven, o Arte matou o Nico. Ficou já 3x2, a vantagem é nossa. O Tesis já foi explotado. Beleza, velho. Aí, o Arte foi pra... Hoje tem cachorrada do Arte, hein, senhores? Olha aí, ó. Pode ser que o velho Bump, ele já chegou com uma... Uma certeza muito... Porra, muito hippie, velho. Pega ele, pega ele. Pega ele. Caiu o Henrique. Caiu o Arte. O Yuri devolve. Calma, 3x4 dá pra reverter. Olha lá. Nossa. Cara, virou um jogo muito... É, porra, um CS honesto, né? Assim, tipo, os caras querem trocação de tiro só. Um minuto e vinte, o round já tá 3x3, 3x4. O Cacerato tá só esperando. O Tesis faz a flash. O Tesis sabe, velho. Ele sabe que... Que ele tá sendo como, velho, ó. Tem mais uma flash já pra parte ali do L. Cacerato. E junto com ele, tem o Vini pelo tapete. E o Yuri é o cara... Ó. Beleza, Yuri. 3x3. E aí tem uma smokezinha? Não tem, né? Só que o bom é que o cara tirou. Ele desistiu. O Kajian, até o momento, ele desistiu de botar a mira lá no tapete. Ó. A bomba caiu. A C4 veio pra plantar. O Borupi tá vindo. O último é o Nico, que tá vindo lá da A ainda na base. Vai ser backup os três pela base. A não ser que o Nico resolva. Orra. Ó. Ó. Ele vai saindo, velho. Ele vai saindo. Meu Deus. Aí o Borupi foi ligeiro. Matou o Cacerato. 3x2. Os três tá vindo pelo mercado. Beleza, Vini. Calma. Beleza, Yuri. 3x2. 2x1. Tira a cara. Tira a cara. Tira a cara. Tira a cara. Meu Deus. Meu Deus. Os dois tá zoado. Nossa. Isso. Vai passando tempo. Vai. Calma. Não tem tempo. Não tem tempo. É só não aparecer. Não aparece. Não aparece. Não aparece. Não aparece. Não aparece. Não fica. Beleza, beleza. 5x4. Boa. Nossa, velho. Meu coração, velho. Esse cara tá chato, hein, velho. Nico aí tá chato, velho. Esse Nico, velho. Beleza. Beleza, calma. E aí ele deu, cara, a chance da FURIA ter a grana pra comprar esse round. Deixar a economia. Apesar a economia da ROIC, velho. Foi muito bom esse round, sim, né? Foi, foi. Caiu o Cacerato agora. Agora com a 4x4. O Arte, ele tomou um tiro no pé. Caiu o Yuri e o Vini também. Meu amigo, velho. Cara, muito rápido. Tudo muito rápido, velho. Muito rápido, hein. Ó, a entradinha, a entradinha B aí da FURIA com o Cacerato. Beleza, Cacerato. Mano, quando o Cacerato tem esse respawn e a FURIA faz essa entrada, já guardou. E aí os bichos falaram, ó, velho. Sem, sem, sem cabideira, sem, porra, sem nada, velho. Calma, a entradinha A. Beleza, Henrique. Que isso? Ah, não foi ele, não. Não, foi, acho que ele matou do, 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 é isso, ó. E aí devolveu. Uma Molotov no outro, só que o Nico conseguiu se apagar. O problema aí é que o Arte e o Vini estão com pouquíssimo HP. O Cacerato vai ter que trabalhar. Sem recurso pra passar, né? Sem nada. É uma Molotov, então toma. É bala, é bala. Não, meu Deus do céu, Tiba, meu Deus do céu, velho. O Cacerato escutou, ó. Ele sabe, o Cacerato sabe. Ele falou, mas sabe, agora ele tem que saber. O Teses eu não sei se ele imagina que o Cacerato ia estar lá dentro. O Teses ele sabe, né? Ó, aí, não sabia. Aí você exicou a sabida. 2x2, calma. Beleza. Valoriza. 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 Só no bocado. Ah, toma o braço. É braço? Toma o ombro. Toma o ombro. Toma. Toma. Já não dá mais tempo. Ah, vai aguardar. Se conseguir, viu? Aí, explode. Toma. Beleza, papai. Porra, 7x6 o jogo. Ih, perdeu a d... Total. Mano, dependendo do timing, o Vini matava o cara ainda matar o Arte, tá ligado? E o Arte ainda matava o cara da base. Mas tudo bem, olha aí, ó. Mas o Henrique é jogo. Ó, ó. Ó, ó. O Henrique é jogo. Dois capas, hein, velho? Dois jogadores aí. O Kadi e o Nico já estão miados. Olha o Yuri. O Yuri já escutou. Ele escutou, ele escutou. Ele escutou. Não, Yuri. Ele escutou. Não, não, não. Areia, areia, Yuri. Olha. Não, a gente não vai olhar areia, velho. Vini, Vini. Não, como que a gente não olha areia num jogo desse, velho? É impressionante. É impressionante. Ah, meu amigo, Charles Brasil. Como é que a gente não olha areia, mano? Nossa senhora, mano. Toma. Calma. Toma você aí também. Olha o spray do cacerato, velho. Toma, ai. Tá, vamos plantar, vamos plantar. Vamos plantar, vamos plantar. Não, 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 não. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Ah, mano. Agora, Charlão, você falou do pistol. E agora a Fúria vem pra ganhar mais um pistol, velho. Vai comigo, velho. Hoje vai ser um dia que a Fúria vai ganhar pistol pra caralho, ó. Toma. Ah, já foi o Nico. Dá nele, dá nele, Yuri. Dá nele, Yuri. O Henrique tomou um HS, mas o Henrique tá numa posição boa, velho. O Henrique, ele conseguiu sair fora. A Fúria veio pra trocação aí no meio do mapa. Tá avançando. O Arte ali, ó. Vai conseguir. Se conseguir sair, é bom. Mas acho que o Arte vai ficar um pouco parado aí. Olha lá, toma, então. Caralho. Eu não vi o Arte, não, velho. Importante esse frag, velho. Importante. Olha o cacerato. Ele quer mais. Ele quer mais. Também que o Henrique tá ligado, velho. O Henrique, ele tá numa posição legal pra ele, porque como ele tá com pouca vida, ali é trocação de... na cabecinha, velho. Na real, a influência do cacerato é meio... Duvidosa, né? Por causa do Henrique, é. Porque ele falou que ia atacar. É. Por isso que eu falei que o Henrique tava bem posicionado ali. Ele saiu. Ele não deu clear na parte ali do... Nossa, meu amigo. Mas pode ser... Existe o mundo de IB ainda, velho. Existe o mundo de IB, velho. Ó, existe o mundo de IB. Porque o Tese está ali parado. O Arte ainda tá olhando. Essa C4, ela tá parada no caminho de rato. O cacerato já chegou pra cobrir. Se o cara que tá olhando lá chamar a rapaziada, esse cara vai ter que ir com a C4 e o cacerato na... O cacerato só tinha que ficar parado. Ele não sai daí, cacerato. É, na verdade, ele tem que ficar olhando o meio pra ver essa C4 passar. O cacerato é o homem do round agora, velho. Ele é o homem do round, ó. Olha a esquerda, cacerato. Olha a esquerda. Olha a esquerda e dá na cara dele. Agora, agora. Ah, isso, isso. Ah, beleza. Beleza, a C4 é nossa, velho. Ah, a C4 aqui. Toma. Ah, que beleza, velho. Nossa, nossa. Que beleza. Vamos, vamos, velho. Que flash é essa? Meu amigo. Beleza. Ah, vai matar. Olha. Diferenciada a flash ali, você viu? Foi boa, foi boa, BT. Excelente flash. Não, mas porque o pincel tá muito pequeno, mas eu não sabia dessa, não, velho. Nossa. Um monte de verdade. Olha lá, BT. Muito crânio, velho. Ele é, né, velho? Mano. Ó, mas o tesis é ângulo, ó. Tá vendo que a cabeça dele não é... Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, mano, olha lá. Boru, borba, velho. Que isso, velho. Boru, boru, por isso que ele é boru, é boru, é boru, mano. Muito crânio, velho. Boru, boru, em dinamarquês, velho. Caralho, velho. Parece que tá usando o efeito do... Porra, doido. Nossa, velho. Ficou muito, muito ruim ali o ângulo da câmera pro rapaz, velho. 10x9. O Gal, solta o tab pra gente aí. Não tenho, velho. Ah, não tem? É, 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 é clean feed, é clean feed, velho. Eu também fico, faltou, né, esse HUDzinho. Faltou os caras ter a informação de quanto tá, beleza. Caiu dois, três agora, do time da Heroic. Toma, nossa, errou. Não pegou, não pegou, não pegou. Ah, não. 4x2, AC4, tá na B. Beleza, o Yuri já, ó, 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 ó. Nossa, nossa. Entrega, Nilo. Beleza, não matou. 3, 2, 1, vai olhar o outro lá. E aí vai olhar o outro. Ah, agora ele tem cover, agora ele tem cover. O Cacerato deu cover pra ele. 5x3, valoriza a arte. Valoriza a arte. É 5x3, 14 a 10, arte. Beleza, beleza. Beleza. Ah, gente, tá curioso, né? Já foi, já foi, já foi. Vem de costinha, vem de costinha, toma, na nuca. Se fosse o outro Nico, eu confiava, mas esse aí não. Será? É, não, esse aí não. Tá ousado, mano, o Tiba tá ousado, velho. Não, não, não. O Tiba, velho. Tiba. Beleza, porra, beleza. É melhor do que jogar um round mal feito de arma, né? Isso, sim. Estão apostando no 15x14. É. O Staven ficou com pouquíssima vida, hein, mano? Quase que o arte matou o Staven. Ele deve ter dado um balaço de mag no Staven, velho. E o Cacerato saiu com a K ali da caverna, né? O Cacerato que pegou aqui o pra cima do Borupi, ele saiu com a K na caverna. 4x4, o Staven não tá com muita vida. O problema da fúria aí é dois. Pouco bomba e não tem defuse. Sim. O Vinda deu clean a Nabila, aí já... Já, 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 já rotacionou. A fúria veio toda pro bombear. Ó, tá na mão aí do Henrique e do Cacerato, viu, velho? Beleza, Yuri. Ele deu HS no outro. Ele deu HS no Nico. Esse HS ajuda demais, porque o Cacerato tá de AK. Ó aí, ó. Uma balinha. 3x2. Calma. 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 Beleza, calma. 2x1. É o cara com pouca vida. É nosso. É nosso, lindinho. É nosso. É nosso, lindinho. Não, mas o primeiro mapa é nosso. Porra. É isso, velho. É ótimo. A compra com a farmação, com a competitividade em futebol, velho. E come... Vai, lindinho. Começou! A fura vem com o Cacerato, Henrique, Artiuri e Vini. Essa USP coletinho no segundo round pra vir o terceiro de AW, velho. Falaram que ontem vazou você na live do Boltz, meu lindinho, perdendo, jogando CS, perdendo de 4x0. Do Boltz? Não, é. Tipo assim, o Boltz tava em live e aí ele... Você apareceu na Steam dele tomando um 4x0, né? Que dá pra você ver o homem. Você não ficou... Ô, lindinho, aproveitando que você tá aí hoje, velho, né? E você sabe quem que tá aí, você podia chamar, né? Porque não tá mais aqui, lindinho. Não tá, né? Não, tá aí. Posso já? Pode. Tá aqui sob o idente, maquiada como sempre. Vamos lá, então. Mara maravilha, mara maravilha, mara maravilha. Nos deu um sinal. Olha aí. Beleza. Olha o sinal aí, então, lindinho. A última vez deu certo. Eu espero que... Vai dar, vai dar. Olha o arte, mano. Olha o arte. Olha o arte, velho. Toma. Ah, ele vai querer mais. Toma. Ah, que beleza, hein, lindinho. Ele é diferente, esse março. Que beleza, que... E aí ele falou. Era C4. O Kaden tá ali, olha de um lado, olha do outro, vai plantando na cara do gol mesmo. Vem aí, irmão. Tem que tomar cuidado. Tem que evitar o óculos, não quer nem saber. É, então. Segura as mãos aí, um segura na mão do outro e puxa, velho. Ó, ó, ó. Nossa. Beleza. Nossa, mano. Ué, o Yuri pegou a live como, velho? Meu Deus do céu. Olha aí, ó. Passa pulando. Meu Deus do céu. Ué, fechou. Meu Deus do céu. Tomou tiro no pé, velho. Perdemos. Aí perdemos. Perdemos. Não, deu, 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 deu. Deu, 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 deu. Uhul. Mano, ele viu que o Yuri fez? Não. Nossa, e o Vini, ele traz uma silenciada, velho. E a silenciada, ela é dura às vezes, velho. É eco deles. Tem Tech-9. Agora descolaram a AK. Ó aí, ó. Ó aí. Mano, parece que a silenciada, ela chama o abalo. Tá ligado, velho? Ah, meu Deus. Perdemos o eco, lindinho. Perdemos o eco, BT. Calma. Calma. Não, 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 não. Toma, Molotov. 2x2. Nossa, o cara, 22 de HP não morre. Cara, e dinamarquês, M4 silenciada na mão, nossa, é ruim. Mas na mão de dinamarquês, parece que ganha superpoderes, velho. Vamos, velho, vamos. Vamos, vamos. Vai, mano, vamos. Ah, tem que ser algo mesmo. Oh, pelo amor de Deus, velho. Que backup lento, 2x2, velho. Oh, o problema é que pode ter mais um mapa, velho. Eu prefiro, eu prefiro que a gente ganhe esse pistol aí. Porque se ganhar esse pistol aí, já o caminho vai estar bem andado, viu? Ah, é, nossa. Oxa, a gente, o Arte já ganhou a A, Yuri. Aí você pode sair e ficar atrapalhando eles, Yuri. E o Vini vai. Vai. 4x4. E vão fazendo aí, ó, a moda antiga, ó. A moda antiga, esse daí é a moda antiga, ó. Eles vão vindo, 2 der, dando a volta pelo catch. Dá pra ir com a minha. Vai sofrer, der muito 2, velho. Vai, vai, velho. E aí o esquema moda antiga é um vai primeiro. E o outro só, só baita, ó. Só baita, ó. Ó, ó. Nossa, deu muito bom, velho. Espera, espera. Toma. Sim. Sim. Ele deu nada, ele deu nada. Traz uma K aí, esse round. É eco da fúria com uma K. O Arte, ele deixa ali, ó, uma flashzinha. Fingiu que passou produto. Tumultuou. Vem a flash, ó. Olha o trabalho, ó. Nossa, como não matou, velho. Aí o Borupi achou 2 kills. Vai achar a terceira. Acha agora. São... Beleza. Nossa. Nossa, acabou a bala, senão ele matava. Nossa, velho. Mata o cara embaixo. Mata o Niko, mata o Niko. 13 a 9. 13 a 9. 13 a 9. É, 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 é o duelo. Yuri e Stavin. Nossa, só a movimentação, velho. Ah, então corre pra nós. Que isso, Vini? Que isso, Vini? E calma, velho. 1x2. Plantou, velho. Isso é bom. E o cara tem que quebrar o vidro, tá ligado? Isso é bom também. O cara não saiu. Se o vidro não tivesse quebrado... O cara com pouco life, velho. Beleza. 1x1. Hum, ele ouviu, ouviu, ele ouviu. Plantou bem a C4, hein, velho. Tá bom. O cara não tem smoke, velho. O cara não tem smoke. Opa. Opa. Rolê. 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 Entra, velho. Que beleza. Porra. Ah, que beleza, hein, velho. Mas calma. Ué, o Kadi não escutou. Olha pra trás, Yuri. Ih, ó, ó, ó. Agora fica vivo. Agora fica vivo. Deixa Yuri jogar. Não. Ai, meu Deus. Ué, mas o cara não sabe. Ó. Vai, vai. Calma. Kadi. Que beleza, hein. Ah, olha, Kadi. Minha. Ó, ó, ó. Você aí também, ó. Toma. Que beleza. Que beleza, hein. E ele quer mais, hein. Ele quer mais. Valoriza agora. Valoriza. Isso, calma. Valoriza. Calma. Ó, a C4 tá chegando agora com o tubarão. Já vem, ó. E o Yuri, ele quer mais. Ele quer mais, ó lá. E ele vai tomar de costas. Ele vai tomar de costas. Ó lá. Ó lá. Entrega, Newbie. Ele queria, ele queria o Ace, velho. E aí sobrou pro Vini. É você. Ah, mano. A gente quer. A gente adora entregar, velho. Ah, juro mesmo, velho. Eu não sei se nós vai ganhar esse round, mas eu falo pra vocês. Nós adora entregar um jogo, velho. Puta que pariu, velho. Vai começar ao minuto e vinte. Vem Smoke na mão. O Yuri vai passando. Cai o Yuri. O Vini tomou a flecha. O Henrique salvou. O Henrique salvou. Nossa, o Arte deu um tiro no peito do Teses. 3x4. Os caras tão se cobrindo. Só sai, cacerado. Tá ruim. Tá ruim. Ficou ruim o round. 4x2. Tá ruim o round. Vamos pra prorrogação. Nós adora entregar. E aí, oi, que vem de Cádia, Antez, Borupi. Está bem, Nico. Fala, Duarte, aí, ó. Fala, Duarte. Mudar a postura aí pra esse último mapa. Até o momento, a Fúria, ela foi muito bem nos pistols, né? Ganhou os quatro pistols jogados até agora. Nossa senhora. Nossa. E aí, aparentemente, a gente vem aí pra um quinto pistol jogado. E quinto pistol ganha aí o time da Fúria. O Arte, velho, meteu duas kills. Henrique atropelou agora. Cacerato também. 4x1. Já vimos aí a posição do Staven. A Fúria vem pra fazer o seu 1x0. Aí é resetar, velho. Eu fui até, porra, levantei. Fui ali tomar uma coisinha. Comi um pouco o negocinho e tal. Dá a olhar a paisagem aí, né? E dois casos de velho, Scott. Fiscal de escolta de Papai Noel. Tá aí. Tá aí. Tá. Mano, essa é nova, hein, Lidinho? Caralho, velho. Deu sorte, mano. Deu sorte, velho. Porra. Trouxe aí, ó. Espero que o bom velhinho traga um round pra gente. Forçadinho nada, não tem nem colete ali, ó. O Henrique, o Vínio, o Cacerato, não tem nem colete, BT. Verdade, verdade. Olha. Tá aí, velho. Cara, eu gostaria muito de um dia morar na mesma rua de Velho Vamp, ou mesmo condomínio de Velho Vamp, que ele deve ser aqueles caras bons pra ter na patrulha do condomínio, tá ligado? Que é o morador patrulhante. Bota uma ordem, né, ó. Não tá dando não, ó, cara. Só porque é assim que tá estacionando aí, ó. Tô atrapalhando aí a calçada. Mano. Botar a moral, né? Eu sou muito safe, sabe? Nossa, ó o Vini, ó. O Vini, o Vini, ele é muito responsável. O Vini, ele é tipo o motorista da rodada. Sempre, né? O Vini, ele é aquele cara, velho. Tá todo mundo, velho, chapando o coco. O Vini tá lá só na água, ele não tá nem no suco, velho. O cara, ele não é muito responsável, linguição, velho. God. Né? Sim, velho. Equilíbrio bom mesmo. E ele saiu, ó. Calma. Nossa, que pecado. Drotou. Ué. Eita. Boa. Ah, ganhou. Que isso, velho. Deu tempo, deu tempo, defusou, defusou. Deu não, deu não, deu não, deu não, deu não. Ganhamos, ganhamos. Ó, que jogada, Arte. Que jogada, Arte. Fala, Duarte. Ué. Nossa, podia ter... Beleza, dois por um, dois por um. Pag, dois, leve um, já chegou. Mas olha o Yuri, velho. Que isso, velho. Cara, tamo indo, hein? Tamo indo. Esse mapa é mais o que, lindinho? Cara, esse... Não sei. Ah. Uma boa análise, né? É... Foi o máximo aqui. TNT, viu? E olha o Arte. Esse mapa é mais Fúria, Gal. É? Ah, God, velho. Bora. Você me lembra muito o Caioba, viu, lindinho? E eu gosto muito o Caioba nos comentários, velho. Fala que ele é óbvio, né? Não. Eu gosto do humor dele, ácido, lindinho. O Caio? O Caio, no Fifa, né? Parece um ursinho. Ah, no Fifa. No Fifa, no Fifa ele é duro, velho. Os comentários dele no Fifa é bem duro, velho. É. É outra pessoa. Pag. E o Arte aí? O cameraman não pegou, mas o Arte matou todo. Ah, falou pra mim que ia passar lá, mas não... Eu não sei. Eu não sei o que é meme, eu não sei o que eles estão fazendo. Também não sei, não. Beleza, calma. Beleza. Beleza. Olê. Calma. Não, 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 não. 3x3. O Cádian, ele vai se virando. Toma varado agora. Nossa senhora. E ainda quem morreu era o cara que estava com vida. 3x2. Vai girando aí, ó. O Henrique. Jacaré. Vai tentando achar alguma kill pra equilibrar o round. O Yuri girou tudo, velho. Só que os caras escutam, tá ligado? Será que o Yuri vai meter o fake do fake? Meteu o fake do fake. Olha aí. Aí rolou o fake do fake. Aí, mano. Aí chega em... Ah, meu Deus do céu. Tá. Vai rolar o punchzinho. Mais um fake. Mais um, mais um. Não, agora não dá mais pra dar fake, Lidinho. Não dá, não dá. Acabou o tempo. Opa. 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 Uhul. É isso, velho. Tô falando. Nós vai ter dinheiro, porra. É ganhar, Gal. É. É só ganhar com esse time aí que tá forte. Aí, ó. Fez um time bom aí. Hum. Que entrada, hein, pai? Que entrada, né? Beleza. Já segue, não adianta, não. Vamos embora. Beleza, hein? Beleza. Ganhamos seis pistols. Tá ligado? Aquela mula do chat. Que dá, tipo assim. Foi lá, taxou. Aí, destachou pra taxar de novo. Porque ali no 15 a 9... Você nunca fez isso? Você nunca baniou um cara? Aí, você desbaniu ele pra poder banir de novo? Você nunca fez isso? Ah, eu já fiz. Entendeu? A tortura é a hora dele. Ah, olha lá. Entendeu? Do tipo, aquele 15 a 9 já tava ganho, BT. Aí, o que nós fizemos? Entregamos pros caras. Pra poder ganhar outro mapa, BT. Nós ganhamos três hoje, velho. Três. Três. Nós ganhamos três mapas. Dois normal e um na moral, né? Exatamente. Exatamente, velho. Você torce pra um time que ganhou de três mapas. Melhor de três, ganhou os três. Três. E a fúria continua, né? Sendo... Olha lá. É covardia, velho. A fúria jogava em time, velho. Podia não ser liberado disso não, velho. E sabe o que eu acho que é o mais legal? Quando a herói que tomou o desban, o bicho voltou grandão pro chat, velho. Falando, mano, certeza que no intervalo os caras conversaram e falaram, vixe, velho. Agora nós ganhou, tá ligado? Não tem... Ih... Opa! Calma. 2x2. Está vinico. A bomba tá sendo plantada. Opa! Vazou o pezinho. Agora o que voltou. Ah, toma! Toma, loirinho! Toma, loirinho! Toma, loirinho! Ah, olha lá! Olha lá! Certeza! O cara voltou e falou assim, ah, me desbanir. Agora eu vou... Agora eu vou voltar grandão. E aí toma o banho de novo, lindinho. É loirão, eu tô falando alemão. O brasileiro, por trás das câmeras, Marivaldo, velho, do Esporte Clube Recife, foi o FIFA... Vencedor do FIFA Fan. O que é FIFA Fan? O que é FIFA Fan? Pô, FIFA Fan Award. A FIFA escolhe um torcedor, velho. Ah, tipo o Liminha? Tipo o Liminha? Foi um do Esporte Clube Recife, o Marivaldo, o God. Ah, o que saiu lá de não sei aonde. A história desse maluco é sinistra, velho. Pernambuco pro mundo. Que ele sai, ele dá um mó rolê pra poder assistir o jogo, não é esse? Sim, sim. É esse mesmo, eu vi a história, é sinistra a história dele, velho. Eu acho que o Taquinho compartilhou, velho. O Taquinho compartilhou. 60 km na galera da Pé. Ah, opera ele, opera ele, opera ele. Calma, calma, segura, segura. Crava no loirinho. Ó, humilde, 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 humilde. Ah, mas ele vai, viu, lindinho. Ele vai, ó, ele vai, ele vai, ele vai, ó. É teimoso, né? É lá, ele vai, ele vai, ele vai. Ó lá, ele vai, ele vai. Eu falei, ó, ele dispane pra poder banir de novo. Ó, ó, é teimoso, ó. Tomara que morra. Não viu? Ah, meu amigo. Ah, dinamarquêsinho. Ah, o sonho acabou, viu? Você ainda tem Astralis no campeonato? Tem. Mas o sonho acabou, viu? Ah, aqui, ó, a Fúria está classificada para amanhã. Toma, alemão. Toma, alemão.